E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta que é bastante recorrente, tanto aqui nos comentários dentro do YouTube, até como na nossa página do Facebook também. Inclusive, se você ainda não curtiu a nossa página, curte lá, hein? E também eu já deixo um aviso pra você ver esse vídeo até o final, porque vai ter uma surpresinha. A pergunta é a seguinte, como e onde estudar edição de vídeos? E a resposta é muito simples. É só você clicar nesse botão vermelho que tem aí embaixo desse vídeo, o botão inscrever-se, clicou, assistiu, aprendeu. Não, 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 mas agora falando sério, existem várias formas diferentes de você estudar e se aprimorar em edição de vídeo. Existem, por exemplo, os métodos tradicionais, como as aulas presenciais dentro de uma sala de aula, com professores, outros alunos e tudo mais. Se você se interessa por essa forma, o que eu mais recomendo a você é buscar algum tipo de curso técnico nessa área da edição de vídeos, ou então, quem sabe, uma faculdade voltada pra comunicação. Eu, por exemplo, faço publicidade e propaganda, que é um curso de comunicação, e inclui muita coisa do ramo audiovisual também. Mas o que eu penso? Se você quer apenas aprender a editar e não quer realmente seguir isso como uma carreira pra valer, então a faculdade é meio que um exagero, tá? Porque você vai aprender muita coisa além do audiovisual. Então também tem outras formas de aprender, como, por exemplo, por meio de livros. Em grandes livrarias, tipo Saraiva, FENAC e por aí vai, você encontra muitos livros voltados pra cinema e, mais precisamente, pra edição de vídeo também. Tem, inclusive, vários livros que ensinam a usar os softwares de edição de vídeo mais populares que a gente conhece. Então, se você é bom pra aprender lendo, esse pode ser um método que funcione. O problema desse modelo é que você, às vezes, acaba ficando meio preso ao que tá no livro. E, sei lá, se você não tiver muita força de vontade, você não vai tentar evoluir, passar daquilo que o livro tá ensinando. E também, se você tiver alguma dúvida, não tem ninguém ali pra te ajudar. E também pode ser até que o livro seja tão básico ou, sei lá, tão teórico que ele não sirva pra nada além de ficar na estante. E existem também os meios independentes ou autodidatas, num termo mais técnico, que, no caso, foi a maneira que eu aprendi a edição de vídeos. Esse formato é o formato onde você corre atrás do que você quer aprender. Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu aprendi a maioria do que eu sei na internet e, basicamente, fuçando nos programas. Essa é uma forma barata, né, de você aprender, mas é bastante trabalhoso porque é você que tem que ficar correndo atrás de todo o conteúdo, tem que ficar buscando coisas novas a todo momento. E também você não tem ninguém ali pra te ajudar caso você tenha alguma dúvida. Outra coisa que acontecia era que, às vezes, eu acabava clicando em tanto botão dentro do editor que zoava todo o programa e eu não conseguia mais editar. Além de tudo, tempos mais tarde, eu percebi que eu tinha aprendido muita coisa da forma errada e aí eu não tinha ninguém pra me ajudar com isso, ninguém pra tirar dúvida. E aí, faz o quê? Senta e chora. Mas uma solução que tem aparecido cada vez mais agora nos últimos tempos são esses meios mais digitais de ensino à distância. No caso, são cursos e webaulas que você paga pra ter acesso e consegue estudar ali um conteúdo pré-formatado, um negócio que, normalmente, tem um professor por trás e é muito mais simples de você aprender. Nesse caso, você tem alguém pra te ajudar e o conteúdo tá todo ali, você não precisa ficar correndo atrás. E ainda, você pode acessar de qualquer lugar, do seu celular, do seu tablet, no seu computador, em casa, no trabalho, na escola, onde você quiser. Nos últimos anos, esse tipo de plataforma se popularizou bastante, muito pelo baixo custo e também pela facilidade de você criar o conteúdo e trocar ideia com quem tá aprendendo com você. É um método bastante vantajoso e bem flexível pra quem tem, por exemplo, uma agenda apertada. Tem que estudar e trabalhar e só tem, sei lá, à noite pra poder mexer com edição. E aí, você deve tá aí se perguntando, Matheus, que plataforma de ensino à distância que eu posso usar? Qual plataforma que você me recomenda? Bom, a plataforma que eu recomendo pra vocês é a minha! Isso mesmo, o Brainstorm tá lançando uma plataforma de cursos na internet. Brainstorm Cursos. Se você aí tava esperando um momento pra começar a estudar e virar um profissional de edição de vídeo, cara, é esse o momento. Tem como ganhar dinheiro editando vídeos e o primeiro passo é você se aperfeiçoar. Então, a ideia do Brainstorm Cursos é trazer todo o conteúdo que eu não consigo trazer aqui no canal, muitas vezes, sei lá, por ser mais complexo ou por ser muito teórico, por lá, de uma maneira mais sistematizada, onde você não precisa ficar buscando conteúdo por fora. Dessa forma, facilita bastante o aprendizado de vocês também. Nos vídeos daqui, você aprende a editar simplesmente apertando botões. Enquanto lá na plataforma, você não vai aprender só a apertar botões, você vai aprender o porquê que você tem que apertar esses botões. Lá você vai aprender toda a teoria antes de partir pra prática, pra você conseguir resultados ainda melhores. Então, pra começar bem, eu já vou dar pra vocês um curso intermediário de After Effects totalmente de graça. É só você criar uma conta lá na plataforma, é super simples, você vai receber um e-mail de ativação, você ativa a sua conta e já começa a realizar os cursos. E aí, no caso, o curso de After Effects que vocês vão poder conferir é esse daqui, onde você vai aprender a fazer esse zoom terrestre lindão. Olha só, mágico demais, né? Fala sério. Vocês vão aprender todos os passos pra criar essa composição no After Effects. Vocês vão ver e vão curtir pra caramba. Tem muita técnica nova que eu tenho certeza que você aí não conhece. Além desse curso de After, também tem curso pra você que tá iniciando a edição de vídeos, também tem curso pra quem quer trabalhar com áudio no Sony Vegas ou pra quem quer melhorar o áudio dos seus vídeos no Sony Vegas. Ainda vai ter curso de Adobe Premiere, vai ter muito mais curso de After Effects. Vou trazer também alguns temas que não tem muito a ver diretamente com a edição de vídeo, mas que vão te ajudar a ser um profissional melhor e por aí vai. E pra você aí que deve estar falando Oi, Matheus, eu não tenho dinheiro. Você acha? O país tá na crise. Como que eu vou gastar dinheiro com o curso? Eu sei, meu amigo. Eu sei que o país tá em crise e tudo mais. Ninguém tem dinheiro. E foi pensando em você e toda essa situação de crise que a gente tá vivendo que a gente criou os cursos com o melhor custo-benefício do mercado que você vai encontrar. Partindo da ideia, né, de democratizar o acesso ao conhecimento. Gostou, né? Fala sério. Mas como se não bastasse, você ainda pode usar o cupom Tô Na Crise pra ganhar 10% de desconto na sua primeira compra. Melhor agora, né? Então, já acessa lá brainstormcursos.com.br. Garanta sua vaga lá no curso de After Effects e, óbvio, já começa aí a fazer os outros cursos também que eu garanto que você vai aprender muita coisa. E se você aí tá preocupado achando que os tutoriais, os vídeos aqui vão acabar, vão diminuir a frequência, alguma coisa assim, cara, fica tranquilo que nada disso vai acontecer. A gente vai continuar com o vídeo toda segunda, toda quarta e todo domingo e o conteúdo não vai mudar, tá ok? Eu não vou tirar conteúdo daqui pra colocar lá, tá? O que der pra trazer aqui no canal, eu vou continuar trazendo no canal. O que for pra trazer de curso, eu vou trazer de curso, beleza? Também tem o fato de que tem muita gente que prefere aprender com o professor do lado, trocando ideia e tal. E é por isso, inclusive, que vocês vão ter suporte garantido lá no Brainstorm Cursos. Mas é basicamente isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, espero que vocês tenham sacado o conteúdo desse vídeo e espero, né, que vocês entendam toda essa questão, essa novidade aí da plataforma de cursos, tá ok? Qualquer dúvida, não pensa duas vezes antes de perguntar. É só mandar um comentário aí embaixo que eu vou te responder, beleza? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se gostou da novidade, dá um like, pra deixar aquele apoio pra gente, pra gente saber que a gente tá no caminho certo e se inscreve no canal pra não perder o conteúdo aqui do Brainstorm, que vai continuar grátis a vida inteira e vocês vão aprender muita coisa por aqui também, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e vejo vocês lá no Brainstorm Cursos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!